Tudo que me conhecia Manda um abraço para a galera Isso é antigo da galera Onde é que nós estamos aqui? Que estado? Isso aqui é vindo o mundo inteiro Só você que vem aqui Tem que explicar O pessoal está lá no interior da Paraíba Onde é que esses caras estão filmando? Dia de Boa está aqui em Brasília Fazendo uma entrega daqui a pouco Vai carregar de unha de frango para São Paulo Pronto, está fechado Galera gente boa Coloca nós lá no Youtube Agora eu coloquei uma playlist Conhecendo os amigos Agora vou fazer um vídeo curto É uma cagada muito grande ver esse bicho aqui Estamos aqui, já estacionamos O Bruto aqui, estamos no C Para vocês verem e dar uma olhada Vamos fazer uma câmera 360 Os amigos vieram aqui me conhecer Me pegaram esse bebido Acabei de acordar ainda Eu estou correndo Por isso que ele está magro Porque gordo só filma daqui para cima Para não queimar a cara Vai dar uma satisfação Manda um abraço para a galera do Diário de Bordo Pessoal do Youtube Tem dois amigos meus que estão na estrada Que é o Rodrigo e o Inácio Foco Acre Se Deus quiser amanhã estou carregando para o Espirito Santo Vitória Vamos lá Vamos lá Um abraço rapaziada Tchau 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 Tchau